De volta aqui no VDR, um programa de experiência completa, vamos botar pra ver ver, por favor. Se inscreve lá no canal do YouTube, o nosso lá, youtube.com.br danilo quixaba, nas redes sociais. Agora tá essa qualiragem, essa frescura de não sei o que, de pergunta, faça a pergunta. Faça, meu amigo, faça lá, arroba danilo quixaba, tamo lá à sua disposição, tá bom? No portal guará.com tem toda a nossa programação, entrevista com o Claudio Fontana, tá lá fazendo o maior sucesso, viu? Então, acessa lá que você vai ver, atualizando, né, toda hora o portal guará.com e nossa equipe aqui da redação. Mas vamos ver uma situação absurda. Isso aqui é idioma, cara. Uma gestante foi sequestrada em Bacabal. A polícia tá falando, inclusive, que foi uma mulher ciumenta que queria o marido da grávida, cara. Ai, meu Deus do céu, conta essa história aí, Bel Soares. Amarrada, amordaçada, com os olhos vendados e grávida. Foi assim que a polícia de Bacabal encontrou ontem a vítima de um sequestro, uma mulher identificada como Joyce. Segundo a polícia, ela teria sido abordada na saída de um supermercado e foi colocada dentro de um veículo Ford Fiesta preto. Ainda, segundo a polícia, a principal suspeita do sequestro é uma mulher identificada como Kelly, que seria apaixonada pelo marido de Joyce. A polícia informou também que no celular do marido de Joyce, a vítima, foram encontradas as mensagens da suspeita, falando sobre o sequestro, enviando fotos do estado da vítima e exigindo que nada fosse comunicado à polícia. É, supostamente, aí um caso de amor e ódio que a polícia segue investigando agora. Bel Soares, para a TV Guará. Não importa se a outra quer o marido, não importa nada disso. O que importa é que, pô, ela cometeu um crime hediondo, cara, sequestrar uma grávida por causa de ciúme, por causa de macho. É, minha comadre! A senhora não vai conseguir o caba desse jeito, não! Vai na feiticeira, vai na macumbeira, vai fazer o que for, mas pelo amor de Deus, se atingiu uma pessoa, sabe, que não tem culpa disso, que você gosta do marido da outra, Lá em Bacabau, o negócio está apagando fogo, rapaz! Ô, paixão desgraçada essa aí, que fez a mulher grávida ficar dentro do carro, sequestrada, amarrada, podendo ter qualquer um treco aí. Rapaz, como é que pode? Eu, hein? Isso aí foi catimbó, né? Não, hein? Que coisa é essa? Mas atenção, o Ministério Público deu um prazo para explicações pela morte de um idoso em Imperatriz. O senhor Augustinho Ferreira, de 64 anos, morreu no último sábado no Hospital Macrorregional de Imperatriz. Segundo a família da vítima, ele não teria sido atendido assim que chegou ao hospital. Um vídeo circulou nas redes sociais, registrando a suposta omissão de socorro, onde a família acusa o hospital de não ter realizado atendimentos de urgência e emergência. Agora, a 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Imperatriz deu prazo de 10 dias para que o titular da Secretaria de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Lula, informe ao órgão informações detalhadas a respeito da morte do idoso. Esse prazo também se estende ao presidente da empresa maranhense de serviços hospitalares, o procurador do estado, Vanderlei Ramos, e ao Instituto Gerir. Eles devem fornecer informações sobre o caso para elucidação da causa da morte. O secretário de Estado da Saúde se posicionou por meio de uma rede social, dizendo que o Macrorregional de Imperatriz prestou total assistência médica ao paciente e que o vídeo se tratava de uma notícia falsa. Após o recebimento dos documentos e depois que a família da vítima for ouvida, as informações serão repassadas a uma promotoria de justiça, com atribuição criminal para prosseguimento das investigações. De acordo com o promotor de justiça, Newton de Barros, se a omissão de socorro for constatada, o caso pode ser considerado improbidade administrativa por parte dos gestores públicos e servidores da unidade de saúde. Mariana Dias, para o Voz das Ruas. A Secretaria de Estado da Saúde comunica que, até o presente momento, não recebeu intimação alguma acerca do caso. Já o Hospital Macrorregional, a doutora Ruth Noleto esclarece que, número 1, no último sábado, chegou a unidade paciente com parada cardiorrespiratória. Número 2, durante 40 minutos, a equipe de médicos e enfermeiras do hospital realizou o procedimento de reanimação do paciente. Infelizmente, não obteve sucesso. Número 3, a família do paciente recebeu toda a orientação e acompanhamento da equipe multidisciplinar do hospital, de modo a garantir o amparo que a situação necessita. Número 4, Imperatriz conta com unidades de pronto atendimento e hospital municipal para atendimento de casos de urgência e emergência. Número 5, desde 2016, quando foi inaugurado, o hospital mantém o perfil de atendimento aos pacientes de cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Ó, eu tenho certeza que você pensa no bem, no bem, sabe? Da sua família, todos os dias. O que fazer, atenção, para viver melhor? Bom, sabe que o fundamental é garantir saúde, não é isso? Saúde, com certeza! Por isso, há 20 anos, ó, mais de 20 anos até, há 25 anos, o Ape Vida investe em modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre para a sua família e sempre que ela precisar também. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Ape Vida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando um atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402. Assim, você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena! A Ape Vida faz bem para você! E Mariana Dias foi no Itapiracó para esticar os espinhaços, para ver aquele negócio de zumba, de estralar o dedo, de fazer exercício. Colocar esse bom exemplo agora aqui no Voz das Ruas. O mês de férias é um desafio para os pais que precisam inventar programações variadas para tirar a criançada da rotina. A Reserva do Itapiracó é um dos lugares preferidos de quem procura um programa ao ar livre para fazer em família ou com amigos. Com 500 hectares de área preservada e 140 de áreas de intervenções urbanas, o local tem espaço para ser aproveitado de diversas formas. Com criatividade e imaginação, dá para aproveitar as férias de muitas maneiras. A Maiane, por exemplo, reuniu toda a família e veio para cá. Um grupo de 11 pessoas com 6 crianças. Mas não é só as duas filhas e os sobrinhos que aproveitam, não. Ela também coloca o patinho nos pés e fica até mais fácil correr atrás da meninada. Aqui é um local bem amplo, né? As crianças ficam se divertindo, a gente não se preocupa, né? Se está passando toda hora carro, a gente deixa as crianças livres, pode andar, correr. A Ana Luíza aprova o passeio, mas o mês de férias é o que mais merece elogios. Muito divertido porque a gente pode ir até lá embaixo, a gente pode voltar e aqui a gente divide os brinquedos tudinho. Com tanto espaço e tranquilidade, dá até para o Arthur, de apenas 3 aninhos, treinar andar de bicicleta sem as rodinhas. Ao lado da tia, ele ganha até velocidade, apesar de ainda estar aprendendo. Já aprendeu andar de bicicleta faz muito tempo ou está aprendendo agora? Aprendendo agora. Você está de férias? Estou. Você gosta das férias? Gosto. Por que você gosta das férias? Porque eu viajo muito. E se tem quem aproveita as férias para ensaiar as primeiras pedaladas, tem quem já as encara de forma profissional. O Pedro tem 11 anos, aproveita as férias para colocar em dia as pedaladas que ele faz na reserva e em percursos pela cidade. Nós ciclistas profissionais temos um grupo onde a gente anda na rua, então a gente usa capacete, tem a regra, só entra no grupo com capacete, sinalizadores e equipamentos de segurança. Ao lado do pai, ele pedalou 14 quilômetros dentro de uma das trilhas da APA Itaperacó. A reserva aqui é excepcional demais. Tem várias trilhas, tem segurança e a gente fica bem à vontade, totalmente à vontade. Momentos que ficam registrados e podem durar bem mais que o mês de julho. Olha aí, rapaz, show de imagens. O que foi essa fotografiazinha? Será que foi o... Hein? O DJ Neviton? Rapaz, show de imagens, viu, produção? Mas enfim, enche a tela aí com a participação do povo. Aqui no Voz das Uas, 99103 2323. A sua participação aqui na TV Guará, coloca aí, boa tarde, querido Nilo. Aqui todos os dias já assistido, o programa está ótimo, gentileza sua. Um abraço, Daniela. Agora que acabou a Copa aqui, o povo voltou a ver, né? Porque, pô, botar os horários dos jogos, essa Rússia, né? No horário do VDR aí era difícil. Ele estava falando aqui só para os, né? Para os cabos aqui, não gosta de futebol. Próximo print. Show, Copa do Mundo. Mas a Croácia não é para a final mesmo, Rimei? E agora, cara? Tu viu a presidenta da Croácia? Espetáculo, né? A Coroa Zona estava no meio da galera. Pagou a passagem dela para assistir o jogo? Eu não estou nem aí se ela pagou ou se ela não pagou, rapaz. Ela é gata, rapaz. A presidenta coroa. Quem tem que pagar o governo é ela. Mas na Croácia, para a Rússia, dá para ir de bicicleta, Rimei. Não dá para ir daqui para lá. Se a gente for pegar o catabaro daqui para a Rússia, meu irmão, a gente não passa no meio do caminho. Cadê o print? Bom dia. Como é que faz para gravar uma matéria com um grupo de ciclistas, tipo fazer uma denúncia? Ontem, um amigo nosso sofreu um acidente por conta de vários buracos que se encontram em nossa cidade. Eu estou sabendo desse caso. Foi na Avenida Jerônimo de Albuquerque. E as imagens são terríveis, agoniantes. O cara é muito corajoso para andar de bicicleta em São Luís do Maranhão, cara. Tanto o pessoal que pratica porque gosta disso, porque faz os grupos à noite e tal, quanto o pessoal que faz para trabalhar. Eu não sei como tem gente que tem coragem de andar de bicicleta na Ponte Bodeira Tribuse. Eu não sei como tem gente que tem coragem de andar na Avenida Carlos Cunha. Na Jerônimo de Albuquerque, Deus me defenda. Só se eu ficava com arma nas minhas costas para andar de bicicleta ali naquela avenida, que nem carro passa. Andar de moto é difícil, porque é motorizado. Imagina você pegar um pique ali naquela bicicletinha, rapaz. Eu acho que não se devia andar de bicicleta no trânsito de São Luís do Maranhão, né? Não é porque eu sou contra, não. É porque é muito perigoso. É impossível se trafegar com segurança, ainda mais nessa avenida aí que você sofreu um acidente. Terrível, terrível. A gente vai falar desse caso aí, com certeza, no nosso jornalismo. Próximo print. Arrocha aí, meu irmão. Oi, boa noite. Acabou de vez no Zoom Noturno, depois do falecimento do Luís Fernando. Podemos assistir reprises ou alguma coisa assim. Rapaz, esse caba está com saudade do strip. Ele não fala, né? Não chama o cara de tarado, Rime. Poxa, cara. Só porque o cara gosta de assistir o Zoom Zoom, nosso falecido amigo. Ó, eu não sei se vão continuar com o Striptease, mas se você quiser, está no YouTube lá. Muita coisa bacana lá, muito conteúdo do nosso saudoso Luís Fernando Pinto. Vai fazer falta, com certeza. Mas o Zoom Zoom não tem condição de voltar, porque era a cara dele, era a marca dele. Então, não tem como fazer o programa do Chacrinha, depois do Chacrinha morto, né? Só homenagem. Então, se o Zoom Zoom faleceu, não tem como prosseguir com o programa dele. O programa era cara, era alma, era a vida dele. Então, não tem como fazer esse remake aí. Mas se quiser, eu... O que foi, Rime? Rapaz, esse cara me acusa de tanta coisa, né? Rapaz, está certo, né? Está certo. Eu vou te entrevistar, tu vai ver. Depois do intervalo, VDR volta com a parte de Talk Chaba.